Então, o governo vai retomar a cobrança integral dos impostos, mas o Rogério Serão, secretário de Zona Nacional, disse que vai ser imperceptível na bomba, a cobrança de impostos nos combustíveis. Vai sempre ser imperceptível. Eu quero que vocês, daqui a uns dias, me digam se na hora que você foi abastecer, você não notou que o preço subiu. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu acho que é gente que não tem que abastecer o carro. Se você tem um carro que não é você que abastece, você perguntar para a minha filha se o combustível aumentou, ela não vai saber. Foi imperceptível para ela. Mas, para quem paga, eu acho que é perceptível. Tendo a discordar com o Rogério Serão, ele diz o seguinte, a conjuntura permite que essa renovação seja pouco perceptível por parte do consumidor. Ela já era prevista e legítima, pois são combustíveis fósseis que precisam ter sua parcela de contribuição do ponto de vista arrecadatório. mistura as coisas, né? Uma coisa é arrecadação, outra coisa é defesa do meio ambiente. E aí mistura. Não, mas isso é combustível fóssil, então tem que pagar mais imposto. E aí, se não tiver combustível fóssil, a gente troca pelo quê, amigo? Pelo carro popular elétrico? Ah, é uma contribuição importante. Retomar o efeito tende a ser marginal na bomba. Marginal é o povo entrar com a mão no meu bolso, amigo. É... Mal-humorado hoje, eu não vou ficar mal-humorado. É só isso. Mas vamos lembrar que, obviamente, isso não é imperceptível. Ah, tem uma coisa que dá para fazer. Mexer no preço da Petrobras. Hum, pode ser, hein? Pode ser. E junto disso, né? Tem esse programa para baratear o carro popular. E aí, vamos lá. Vai durar quatro meses. O pessoal que defende essa idiotice, eu quero deixar bem claro uma coisa. Os benefícios, a gente está criando benefícios. Lembra dos jabutis, aquela história... Gente que não paga, porque todo mundo tem que pagar. Então, a gente vai dar benefício fiscal para a montadora de automóvel. Certo? Durante quatro meses, para construir o carro popular. Porque isso vai ajudar quem? Classe média. Um carro de 60 mil reais ajuda a quem? A classe média. E se é de 120, vai cair 10%, cai 12? Serve a 108, que a partir de 120, você tem direito a esse benefício. Talvez, né? Quando sair a medida. Então, vai sair a 108 mil reais. É o pobre financiando o carro para a classe média. e a classe média alta. É isso que está acontecendo. Não é o pobre que vai comprar carro de 60, 100 mil reais. Mas é o imposto dele que vai pagar para a classe média andar de carro novo. Certo? Pode voltar aí, Gilberto. Desculpa. Estou ficando mal-morado de novo. Terrível. Tem que tomar um remédio. Cadê o rapaz que disse para eu parar de tomar drogas? O assunto está sendo refinado pela área econômica, diz aí o Rogério Serão. Não só a política em si, mas também seus impactos. O intuito é que esse seja de um período transitório e que possa impulsionar as vendas. O custo é mais ou menos entre 2 e 8 bi. Tá bom? Entre 2 e 8 bilhões de reais, dependendo de como sair isso aí. A Fazenda já falou que era 2, já tinham falado que era 8. Então, vamos ficar aqui nessa margem. Transcrição e Legendas Pedro Negri